Fofinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou lá para a festa de Halloween! A Prisca tá gritando um morcego? Sim! Você virou um morcego, mas... Gente, vocês estão me olhando falar assim? Porque a minha mãe tá sem voz! Então, nenhuma voz, gente. Eu tô tentando, mas olha o que acontece que sai. Como é que sai? Coca! Esse vídeo é do quê? Halloween! E você vai se transformar em quê, senhora? Uma bruxa! Em bela adormecida! Você vai se transformar em bela adormecida! Uma bruxa! Bruxa? E qual vai ser o primeiro passo, então? A gente vai pintar as unhas... E depois pregar as unhas... A mãe que vai de esqueletinho, gente. Aqui, o esqueletinho. Vamos ver! Vai pintar as unhas? Então, vamos pintar as unhas. Então, vamos pintar as unhas. Sim, os olhos mágicos que eu escolhi. Um preto e um brilhante. Bem Halloween. Será que vai ficar bonito? Eu acho que vai. E a Maitê? Vai pintar as unhas unhas. O esqueletinho. O esqueletinho. A Maitê tá de esqueletinho. E a Maitê tá com dificuldade de abrir. Tá abrindo? Eu sei abrir. Acho que a produção vai ter que entrar em ação. Acho que não. Acho que não? A gente tá rodando. Uma hora depois. Uma hora depois. Tcharam! Nossa! Que menina forte! Lá vai ela pintar as unhas. O cara tá a Maitê. Maitê, vai fugir. Maitê, vai de mim. Maitê vai fugir. Vai, vamos pintar as unhas. Que bonito que tá brincando, gente. Que voz é essa? Não tem voz. Daqui a pouco a gente mostra. Mostra, filha. Mostra no resultado final. Pera aí que eu vou limpar. A gente vai ver só a primeira unha e depois o resultado final, hein, gente. Daqui a pouco o resultado final das unhas de Halloween. Maitê, é pra pintar a unha, não o dedo, Maitê. É dodói. Ela tá achando que é dodói? Tá achando que tá dodói. Gente, acho que a Maitê perdeu o medo e ela aceitou pintar uma unha. Bota aqui a mãozinha. Vamos ver se ela aceita pintar as outras. Paradinha assim, ó. Mãozinha, paradinha assim, ó. Paradinha assim, ó. Parada, deixa a mãozinha parada. Bota a mãozinha assim, ó. Paradinha. Vai, filha, pintar. Bota o dedinho lá pra mamãe pintar. Bota aqui o dedinho, bota. Vamos pintar. Paradinha. Muito bem. Mostra aqui, mostra aqui como é que tá. Como é que ficou? Tá dodói. Tá dodói, filha? Mostra o dedinho. Mostra a sua mão. O resultado final, gente. Não, tá. Mas ainda não pode mostrar, né? Vai pintar mais, ó. Vai pintar mais? Teto. Não, quer pintar o dedo. Teto. Calma, deixa que a mamãe vai fazer. Pode deixar. Dá aqui seu dedo. Quem está pronta pro Halloween? A Tetei. Uma cabeirinha bruxa, gente. Uma cabeirinha bruxa? Vamos mostrar o look. Olha que coisa linda, gente. E esse é o penteado dela. E, ó, a bruxa ficou brava. Ela não gosta de chapéu, mas ela conhece o penteado dele. Agora atrapalhou o chapéu, né, filha? Que lindeza, mamãe. Que lindeza. Deu mesmo. Olha aqui as abóboras. Quer? Morceguinha. Não? Não quer mais. Atrapalhou ela. As unhas estão prontas. Uma bruxinha. Uma bruxinha ficou brava. Ela quer ir embora. Vamos. Ela está doida para ir passear. Tchau. Tchau, sim, a bruxinha. Tchau. Olha lá. Não escuro. Não tem medo, não. Depois eu decidi pôr meu look. Porque a Maitê, né, gente? Está de look. Esse daqui, gente, é o meu look. Uma meiazinha. Olha, uma meiazinha. A minha roupa de bruxa. E o meu tênis. E só faltou um negócio. O que é que vai ser? Esse aqui? E o meu chapéu. Eu trouxe também um laço, se você quiser. Um beijo chapéu. O meu chapéu. Eu acho que o chapéu vai ficar melhor. Eu também acho. Então ela já vai se arrumar. Ela decidiu. Gente, que ela não queria colocar roupa agora. Ela resolveu. O meu look já está quase pronto. Então, vamos mostrar. Muito lindo. E agora o que você vai fazer? A minha make. Eu tenho esses carnetes. Dois blushes. Um negócio é para você usar blushes. Um negócio de cílios que não mancha. E umas sombras. Um acertador. Um negócio de passar base. Vamos preparar a make. Vamos lá. Eu vou primeiro usar esse. Depois a gente mostra o resultado final. A make está pronta. Eu fiz até uma verruguinha aqui. E tem os olhos. Cadê sua berruga? E agora eu vou lá. Cadê sua vassoura, bruxa? Ih, esqueci. Lá no meu castelo. As bruxas têm castelo? Agora vamos mostrar o look completo da bruxa. Olha que coisa linda. Essa bruxinha com sono. Olha lá. Estou achando que esse Halloween vai acontecer não, hein, Maia? Está com muito sono. O que você acha, gente? Deixa aqui nos comentários se a Maia vai aguentar ou não esse Halloween. O que você acha, Maia? Cinco segundos que eu vou aguentar. Então já vai deixando o like e se inscreve aí no canal, fofinho. A outra esqueletinha está ali fora, não está? Está aqui fora a esqueletinha? Nossa, que bruxa linda. Cadê o esqueletinho? O esqueletinho está aqui, olha. Ih, o esqueletinho também não vai aguentar esse Halloween. O Halloween passou para oito horas, hein? Ah, já está lindo. Não vai aguentar, já até dormiu o Halloween. Olha os monstros. Tadinho. Tem uma bruxa toda ali, olha. E a bruxa está correndo. Os monstros estão com os monstros que sonham. Vem, vem, vem. Vai pegar para só os monstros, hein? Quantos monstros? Olha aí, vai cá. Vamos lá, vai cá. Jair, os monstros estão já no sol. Gente, os monstros estão jantando. Jantando? O que é que é que é? Tanto sem corre. Agora ele está focando o quê? O quê? O Lucas está o quê? Eu não entendi. Os monstros estão jantando. Eu fiquei chocada. Mas ele é dele. Ele é da medo, né? Jesus! Não, não, não. Qual fantasia te deu mais medo? Dele? Pelo tempo, ele é de bom. O Lucas está o quê? Tira cara do Lucas. Tira cara do Lucas. Olha no Lucas. O Lucas está o quê? Nossa, cara. Nossa, cara a gente não entendi. Fofinhas e a bruxinha E a esqueletinha E dormir Não foi noite de Halloween Foi Halloween e pijama Espero que vocês tenham gostado E deixem muitos likes Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Cadê o sorriso da bruxinha? Como é que faz?